Olá pessoal, aqui é o Marcos Vinícius. Em este episódio de Veículos Histórias, conheceremos a ascensão e o declínio dos motores a vapor, a principal força propulsora da Revolução Industrial. Ele também seria muito importante, já que equipou os primeiros veículos de que se tem notícia. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar nossos conteúdos. Então, vambora! Nicolas-Joseph Cunho era um engenheiro militar francês do século XVIII, que sempre pensou em tecnologias que pudessem melhorar as forças armadas, e logo descobriria uma nova invenção fascinante, a máquina a vapor do inventor escocês James Watt. A partir de 1770, Watt passaria a apresentar o seu invento, que consistia no aperfeiçoamento sobre os modelos de Thomas Savory e Thomas Newcomen. Um motor a vapor basicamente possui dois elementos essenciais para funcionar, água e uma fonte de calor constante. A mecânica é constituída por uma caldeira, onde a água é colocada. Por dentro há tubos isolados, que são aquecidos pela fumaça gerada da fornalha, sendo esse o local onde ocorre combustão. Por isso que o motor a vapor é considerado uma mecânica de combustão externa. Ao aquecer a água, a caldeira gera vapor sob alta pressão, por isso que a peça é reforçada e pesada. Os gases da água fervente correm por dutos até uma câmara onde está o pistão. E com a força da pressão, o pistão acaba se movimentando. Uma das principais inovações criadas por James Watt foi o sistema de válvulas corrediças, onde a própria pressão do vapor movimentava o mecanismo de um lado para o outro, proporcionando admissão e escape dos vapores. A pressão exercida pelo vapor dentro do cilindro transformava em energia mecânica, já que o movimento de subida e descida do pistão movimentava uma enorme viga mestra. E essa movia um conjunto de engrenagens conhecida como solar e planetária, criada pelo escocês William Murdoch, que era colega de James. A outra inovação do motor de Watt era o condensador. A peça tinha o intuito de resfriar o vapor, transformando novamente em estado líquido. Assim, a água poderia ser novamente reaproveitada na caldeira. A invenção de Watt chamaria a atenção do empresário inglês Matthew Boulton, que decidiu investir na mecânica e fundaria a Boulton Watt. Os motores a vapor de Watt mostrariam sua eficácia e se tornaria na principal força motriz da Revolução Industrial. A propulsão a vapor seria usado para movimentar muitas máquinas. E ao observar a eficácia do invento, Cunho teve a ideia de usar o conceito em uma carroça. E aproximadamente em 1770 apresentaria o Faria Vapê, que é considerado o primeiro automóvel da história. O modelo tinha três rodas, sendo que na dianteira só tinha uma, onde ficava a mecânica. E para fazer a combustão, havia uma grande caldeira em cobre. O intuito de Cunho era transportar até cinco toneladas de carga, para levar equipamentos pesados como canhões. No entanto, ele era muito lento, sendo capaz de chegar a somente quatro quilômetros por hora. Ou seja, desenvolvia muito menos do que uma carroça movida por uma boa junta de cavalos e tração. Durante os testes, o Faria acabaria batendo e derrubando um muro de tijolos, sendo esse o primeiro acidente de automóvel registrado. Cunho não conseguiu melhorar a eficácia do invento. E isso, aliado à Revolução Francesa, que se desencadearia pouco tempo depois, acabaria atrapalhando os seus planos. E o veículo caiu no esquecimento. Mas, felizmente, o Faria Vapê foi preservado, e hoje em dia é possível de vê-lo no Museu de Artes e Ofícios em Paris, na capital da França. No entanto, o museu desenvolveu uma réplica perfeita, que volta e meia faz desfiles na cidade. E podemos constar o porquê de não ter feito sucesso. Era muito lento. No início do século XIX, o engenheiro britânico Richard Trevitick trabalhava nas Minas Estanha de Cornwall, também conhecida por Cornwallia, que fica ao sudoeste da Inglaterra. Richard sempre foi inventor criativo e vivia aperfeiçoando os motores das mineradoras da região. Até que, em 1801, decidiu fazer um veículo movimentado por um motor a vapor. E acabaria apresentando, às vésperas do Natal, o Puffin Devil, ou Diabo Fumegante em inglês, que andaria pelas ruas de Cornwall com sucesso e chegou a levar até seis passageiros. Mas o seu invento mais famoso que revolucionaria os transportes de fato foi a locomotiva a vapor. O modelo seria construído no ano seguinte a pedido de uma mineradora que queria um veículo para puxar os vagões de minérios. O primeiro a explorar comercialmente esses veículos foi o empresário inglês Matthew Murray. Ele aperfeiçoou a invenção de Trevitick e construiu em 1812 a locomotiva Salamanca, que provou ser um produto bastante confiável. E a partir dos anos 30, esses veículos conseguiriam seu espaço. Se tornando no mais eficaz meio de transporte terrestre, já que podia levar muitas toneladas de cargas e passageiros. O médico inventor britânico Sir Goldsworth Gurney começou a criar uma série de veículos terrestres nos anos 20, que se tratavam de grandes carruagens movidas por motores a vapor. E até passou a explorar comercialmente o transporte de cargas e passageiros. E em 1827, criaria o que seria a primeira companhia de transporte terrestre automotor sem trilhos da história, a Gurney Steam Carriage Company. A empresa operava linhas por toda a grande Londres, e os veículos de fabricação própria eram capazes de atingir os 32 km por hora de velocidade máxima. Porém, a empresa duraria pouco tempo. Muitos tinham medo por conta das grandes caldeiras que equipavam os veículos, já que notícias de acidentes com caldeiras explodindo nas indústrias eram fato frequente. Mas o que fez a empresa não ter sucesso de fato foram os pedágios de Londres, que cobravam altas taxas em veículos que não tinham cavalos. Dessa forma, a empresa ficou muito endividada e acabou falindo. Assim como outras empresas concorrentes que usavam carruagens a vapor. No entanto, a partir dos anos 50, as taxas abusivas do Reino Unido foram abolidas, e a evolução no transporte terrestre sem trilhos ganhou força. Nessa época, até as forças armadas britânicas comprovariam a eficácia da mecânica, já que durante a Guerra da Crimeia, usariam muitos motores para rebocar carretas com suprimentos e equipamentos de artilharia. Desde a invenção de Cunhou, os veículos com motores a vapor foram mais pensados em propostas comerciais. Mas o inventor tcheco-polonês Josef Bocek criaria em 1815 uma pequena carroça a vapor para o seu transporte pessoal. Ele tinha uma caldeira à frente posicionada na horizontal, e a expulsão dos gases era feita por uma pequena chaminé na traseira. Para guiar, o condutor tinha de ficar sentado um pouco atrás das rodas dianteiras, numa posição semelhante a uma montaria a cavalo. Mas iria demorar um bom tempo para que os veículos de transporte individual ganhassem destaque. No Brasil, a primeira locomotiva chegaria em 1852, sendo o modelo construído pela fabricante britânica William Fairbair Nansons, e foi batizada de baronesa pelo imperador Dom Pedro II. Nessa época, os motores a vapor também estavam ganhando espaço na navegação marítima, e gradualmente substituíam a propulsão pelo vento dos navios à vela, o que ajudou a acelerar ainda mais o desenvolvimento da indústria, já que transportava matérias-primas e mercadorias com maior eficácia. E em 1852, a mecânica até ajudaria a conquistar os céus. Quando o aeronauta francês Henri Giffard criou um motor a vapor especialmente para equipar o seu dirigível, que não tinha nome, e foi batizado apenas de Giffard. O seu voo foi um sucesso, sendo que o aparelho navegou a uma distância de 27 quilômetros dentre Paris até a comuna de Alancourt. Um dos efeitos colaterais da Revolução Industrial foi o fenômeno conhecido por Êxodo Rural, onde muitos camponeses foram atrás de emprego nas cidades, já que o ganho era constante e não dependia das condições climáticas. Dessa maneira, houve uma grande queda na produção de alimentos, e muitos engenheiros e inventores acabariam idealizando maquinários para ajudar na produção agrícola, e não demoraria para as mecânicas a vapor serem empregadas na agricultura, que eram usadas para movimentar máquinas agrícolas e bombear água para as lavouras. A princípio, os motores eram estacionários com rodas, sendo puxados por cavalos até o local de trabalho. Mas a partir dos anos 60, criariam veículos dirigíveis, que ficariam conhecidos por trator agrícola. No entanto, não há registros a respeito de quem foi o pioneiro. Nos anos 60, surgiriam muitos veículos a vapor interessantes, como o que seria a primeira motocicleta da história, ou melhor, as primeiras motocicletas, pois há dúvidas sobre quem realmente foi a pioneira, já que ambos os veículos foram apresentados em 1867. O modelo francês, conhecido como o Velocipe de a Vapor de Michaud Perreault, idealizado por Pierre Michaud e Louis Guillaume Perreault, e o Velocipe de a Vapor de Roper, criado pelo norte-americano Sylvester Howard Roper, que faleceu em 1896 após sofrer um acidente com a sua invenção. Em 1869, o inventor escocese Robert William Thompson, criou um grande e robusto veículo a vapor dotado de rodas com gomos e borracha maciça. O veículo seria feito na Robin Company e teve 32 unidades feitas, sendo amplamente utilizado no transporte de passageiros e cargas, e muitos dos exemplares seriam exportados. Inclusive, um deles veio para o Brasil. Trazido em 1871 pelo jurista baiano Francisco Antônio Pereira Rocha, com o intuito de transportar passageiros em Salvador, a capital da Bahia. Rocha foi o primeiro motorista habilitado do país, além de ser o pioneiro no transporte coletivo de passageiros. Em 1883, foi fundada na comuna de Buton, nas proximidades de Paris, a Dédion Buton e Trepardot, cujos fundadores foram o marquês Jules Alberto Dédion, o empresário Georges Buton e o engenheiro Charles Armand Trepardot, que passou a fazer automóveis a vapor, e ficariam famosos por sua alta qualidade e confiabilidade. Um exemplar, fabricado em 1884, conhecido por Lamarquis, sobrevive até hoje, sendo o carro mais antigo do mundo em funcionamento. O automóvel criado por Carl Benz, o patente motorwagen, só viria no ano seguinte, e usaria a tecnologia do motor a combustão interna, cuja boa parte dos componentes eram inspirados na mecânica a vapor. Um exemplo foi o modelo criado pelo belga Jean-Joseph Etienne Lenoir, o primeiro motor a combustão interna a fazer sucesso comercial. Assim como no sistema de Watt, a admissão e o escape eram feitos por válvulas corrediças. No entanto, o motor como conhecemos hoje em dia, só seria criado pelo inventor alemão Nikolaus August Otto, cuja eficiência energética era bem superior ao modelo de Lenoir. A mecânica apresentada em 1876 ficaria conhecida por motor Otto, ou ciclo quatro tempos, já que possui quatro estágios. O primeiro é conhecido por admissão, quando a mistura ar-combustível entra no cilindro através do mecanismo conhecido por válvula. A segunda fase é a compressão, quando a mistura ar-combustível é pressionada dentro do cilindro. A terceira fase é a combustão, onde ocorre a queima da mistura. E para isso acontecer, um mecanismo conhecido por vela de ignição cria uma faísca. E a última fase é a exaustão, onde uma outra válvula se abre para que os gases da queima sejam expulsos pelo escape. A mecânica criada por Otto faria um grande sucesso, e gradativamente passou a substituir os motores a vapor na indústria, pelo fato de ser bem mais seguro, pois não há uma caldeira sob alta pressão, uma das maiores causas de acidente na indústria da época. No entanto, o seu uso em veículos demoraria um pouco para ganhar popularidade. Nos anos 90 do século XIX, os automóveis que na época eram conhecidos por carruagem sem cavalos, estavam caindo nas graças dentre os ricos e bem-sucedidos da época, já que não era barato em adquirir um exemplar. O preço era alto, porque não pensavam em produção simplificada numa linha de montagem. Assim, cada produto saía um pouco diferente do outro. Na Inglaterra, começou a surgir os caminhões a vapor, representado por empresas como a Tornicroft e a Lancashire Steam Motor Company, que mais tarde ficaria conhecida como Leland. Nessa época, surgiram nos Estados Unidos muitas empresas especializadas em automóveis a vapor, como a Locomobile, que teve boas vendas ao final do século. E com o início do século XX, mais empresas foram surgindo, como a White, famosa fabricante de máquinas de costura de Cleveland, no estado de Ohio, que faria uma linha de automóveis a vapor tão confiáveis que até chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos, William Howard Taft. Ele acabaria encomendando o modelo M7 para ser o seu carro oficial. Outra empresa norte-americana notável foi a Stanley, fabricante de Watertown, no estado de Massachusetts, cuja popularidade foi tão boa que até chegou a ser um dos mais vendidos do país, superando inclusive os automóveis a combustão interna. Em 1916, a Stanley desenvolveu o Rocket, que foi um recordista de velocidade, atingindo incríveis 205,5 km por hora de velocidade máxima. Em Daytona Beach, no estado da Flórida, nas mãos do piloto norte-americano Fred Marriott, a Stanley criaria muitas inovações que o deixaria confiável e até mais cômodo do que um automóvel a combustão interna de sua época. A só caldeira era na vertical e poderia ser abastecido com gasolina ou querosene, não precisando colocar lenha, e possuía diversos sistemas de segurança para evitar explosões. O motor dos Stanley tinham dois cilindros de dupla expansão. Dessa forma, o vapor saía de um cilindro e entrava no outro. No entanto, o segundo cilindro tinha o dobro do diâmetro do primeiro. Assim, a energia gerada pelo vapor era mais bem aproveitada. Os carros não tinham câmbio ou embreagem, o que tornava fácil de guiar. E isso aliado a componentes nobres na carroceria como o alumínio deixava o carro muito leve. Sendo que os automóveis Stanley eram considerados um dos mais velozes de sua época. E para não causar estranheza aos clientes, a empresa foi mudando a aparência dos automóveis para ficar parecido com os de combustão interna. Outra fabricante notável também foi a norte-americana Double. Fundada pelo engenheiro Abner Double, os carros criados por essa empresa são considerados por muitos os melhores automóveis a vapor já criados. Além de todo o requinte que não devia em nada às grandes fabricantes luxuosas da América do Norte e da Europa, vinha com diversas inovações e qualidades e fazer inveja aos modelos a combustão de sua época. O carro tinha estupendo autonomia de água de 2.500 quilômetros por conta de seu sistema de condensador. O motor de dois cilindros de dupla expansão não tinha embreagem ou transmissão e ainda era mais silencioso em comparação a um carro a gasolina. E logo criaria uma versão de quatro cilindros de dupla expansão que desenvolvia 125 cavalos e um brutal torque de 138,2 quilograma-força, disponível totalmente desde o primeiro giro do motor. Além disso, era muito veloz para a época, fazendo de 0 a 96 em 15 segundos. Marca fenomenal para um carro de mais de 100 anos. Logo, a empresa também adotaria a tecnologia da partida elétrica. Ela funcionava com um reservatório de combustível ligado por uma vela de ignição e um sistema de injeção por Venturi, semelhante a um carburador. E isso aquecia a caldeira rapidamente, só precisando esperar 90 segundos para dar a partida. Lembrando que nos anos 10 e 20, a partida manivela estava presente na maioria dos automóveis a combustão interna. No entanto, nos anos 10 surge o sistema de linha de montagem desenvolvida pelo empresário norte-americano Henry Ford, que causaria uma revolução na indústria como um todo. O modelo T, um automóvel com motor de combustão interna, era feito por um sistema dinâmico, onde o veículo era movimentado por esteiras para cada fase de sua montagem. E em cada posto havia um grupo de funcionários que realizavam poucas tarefas. E isso permitiu que a Ford ganhasse alta produtividade, além de uma padronização da produção, fazendo o preço do automóvel cair drasticamente. O modelo T faria um imenso sucesso, sendo vendido no mundo todo, e se tornou no primeiro carro popular da história. Numa votação feita em 1999, foi considerado como o automóvel mais influente do século XX. Em 1911, os engenheiros norte-americanos Charles Kettering e Harry Leland inventariam um sistema moderno de partida elétrica. O primeiro carro a ver com a novidade foi o modelo 30 da fabricante de carros e luxo Cadillac, empresa fundada por Leland. E ele se tornaria no primeiro automóvel de produção a ter partida elétrica de série. Logo, essa novidade equiparia a maioria dos automóveis. E isso, aliado à popularidade dos motores a combustão interna, fez a mecânica a vapor perder seu espaço. A tendência se acentuou ainda mais depois da Primeira Guerra. Fabricantes como a Stanley e a Double, mesmo oferecendo excelentes produtos, não se adaptaram aos novos tempos e acabaram falindo. A White já tinha parado de fazer veículos a vapor ainda antes da Primeira Guerra. E passaram a se dedicar somente aos veículos comerciais. Sendo que desde o primeiro modelo já vinha equipado com motor a combustão interna. Na verdade, os comerciais a vapor fizeram sucesso de fato somente na Grã-Bretanha. Sendo que no restante da Europa e nos Estados Unidos, praticamente só fabricaram caminhões com motores a combustão interna. No segmento de máquinas agrícolas não foi diferente. Principalmente depois que Harry Ford fundou a Fordson e passou a disponibilizar os modelos F&N. Além do concorrente Farmall da Mercomic & Deering, do grupo International Herbster. As vendas desses tratores eram tão boas que muitas fabricantes tradicionais de modelos a vapor, como a Casey, aderiram à nova tendência. Na metade dos anos 30, somente a Sentinel fazia caminhões a combustão externa na Grã-Bretanha. Mas isso acabou em 1938, quando a empresa passou a fazer caminhões com motores a gasolina e a diesel. Nos anos 30, já quase não fabricavam mais navios a vapor, sendo que quase todos já saiam de fábrica com motores gigantescos a combustão interna. Na aviação, a propulsão a vapor nunca teve espaço por conta do alto peso de sua caldeira. Apesar de muitos inventores têm aclamado que voaram em aparelhos mais pesados que o ar com motores a vapor, inclusive no século XIX, nenhum desses voos foi realmente comprovado. Nos anos 30, ainda havia ótima receptividade às locomotivas e combustão externa. Mas isso estava para mudar, pois já haviam desenvolvido imensos motores diesel para equipar esses veículos, que, aliado ao sistema de tração elétrica, logo dominaria o mercado ferroviário. No entanto, a companhia ferroviária britânica London & Northeastern Railway, conhecida somente por sua sigla LNR, faria uma bela locomotiva a vapor com design feito num túnel de vento, batizado de Mallard, que no dia 3 de julho de 1938 bateria o recorde mundial como a locomotiva mais veloz do mundo, chegando aos 203 km por hora de velocidade máxima. No entanto, esse seria o canto do cisne dos motores a vapor. Depois da Segunda Guerra, a indústria ferroviária já era praticamente dominada por locomotivas diesel elétricas. Os modelos a combustão externa só conseguiriam uma sobrevida na Europa por conta da recessão do pós-guerra. E até ao final dos anos 50, quase nenhuma fabricante fazia locomotivas a vapor, fechando uma rica história iniciada ainda no século XVIII. Os motores a vapor ainda fascinam muitos fãs e mecânicas no mundo todo, onde milhares de exemplares entre veículos e motores estacionários sobrevivem. E ainda é comum ver as antigas locomotivas a vapor, popularmente conhecidas por Maria Fumaça, realizarem viagens turísticas que ainda atraem públicos e todas as idades. E então, pessoal, o que vocês acham dos motores a vapor? Comentem! Vocês já viram ou andaram em algum veículo com esse tipo de motor? Digam suas experiências nos comentários. Eu espero que tenham gostado do vídeo e entendido as explicações. Assim, vou pedir o de sempre para que deem like e compartilhem com todos os fãs e mecânicas. E eu me despeço com uma locomotiva a vapor. Até logo e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!